Eu acho que é importante ter uma mídia pública, porque ela pode mostrar um outro viés sobre o mesmo assunto. Acho que a importância da TV pública é no sentido de trazer conteúdos que não saem de jeito nenhum na mídia comercial. A TV é um símbolo dos gaúchos e é importante que todos tenham por ela um carinho muito especial. Terminou hoje em Porto Alegre a conferência estadual, realizada para elaborar políticas públicas voltadas ao povo de terreiro e às populações de ascendência africana. O Rio Grande do Sul é um estado pioneiro no Brasil na criação de um comitê representativo deste segmento. Vestidos com a Xós, o povo de terreiro deu início nesta sexta-feira à sua primeira conferência estadual. O evento vai discutir até domingo políticas públicas de promoção da igualdade racial e um programa estratégico de ações em diferentes áreas para as populações de ascendência africana. Com as rezas da nação que homenageiam os orixás, o evento foi aberto e contou com a participação do governador Tarso Genro e de secretários estaduais. O evento também vai debater as diretrizes do Comitê Estadual de Povo de Terreiro, criado em 2013, e fazer um diagnóstico da questão racial no Rio Grande do Sul. O Comitê Estadual é composto por seis representantes do governo e 24 membros da comunidade com atuação voluntária. Uma das principais atribuições do comitê seria exatamente essa, sugerir, propor políticas públicas para o povo de terreiro. E a conferência, ela vem para consolidar este princípio, este objetivo, essa afirmação de que há uma necessidade de a gente estar à frente desse processo, mas é um processo que vem de uma luta ancestral. O Estado do Rio Grande do Sul é pioneiro nesse processo de conferência de povo de terreiro. Povo de terreiro dizendo para o Estado a política que quer. Um processo de visibilidade de um povo que estava invisível até então. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado brasileiro a criar este colegiado. Na cerimônia, Tarso Genro defendeu a liberdade religiosa, sem discriminação e sem reserva. E lembrou que o Estado está em consonância com a política nacional de promoção da igualdade racial. Também agradeceu os conselhos recebidos por um integrante do povo de terreiro durante a ascensão política. Eu travei uma relação muito estreita com o Pernambuco, que passou a se apresentar como meu pai de santo. E verdadeiramente funcionou na minha vida pessoal e política como meu pai de santo. Porque me dava muitos conselhos, me dava muita informação e me explicava muito a essência das religiões de matriz africana. Uma feira no centro de eventos da PUC reuniu hoje à tarde várias universidades estrangeiras e empresas de intercâmbio para apresentar a acadêmicos possibilidades de estudos no exterior. Rafaela é aluna do curso de jornalismo da URGS e está prestes a se formar. Agora ela busca opções de mestrado no exterior e por isso veio ao salão do estudante. Eu vim pegar mais informações sobre... não é intercâmbio na verdade, né? É um mestrado ou pós, depois que acabar a faculdade, né? Poder estudar fora. O evento é o maior da América Latina e contou com palestras e estandes oferecendo oportunidades de intercâmbio, mestrado e doutorado fora do Brasil. Nós temos instituições de mais de 20 países e também nós temos muitas organizações governamentais tipo Campus Front, British Council, Education USA e todas as melhores agências de intercâmbio do Brasil. Então pode cooperar tudo no mesmo lugar. Agora, nos próximos três anos, o Brasil vai ter dois maiores eventos do planeta. Então, muitas pessoas aproveitando esse tempo para aprender um idioma, pegar uma qualificação internacional para voltar e pegar trabalho para atender essas milhares de visitantes que vêm chegar para o Brasil. Os países preferidos pelos brasileiros são Canadá, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Irlanda. O Canadá é o país que mais recebe brasileiros no mundo e nós gostamos muito de vocês. Brasileiros trabalham duro, mas também se divertem muito. A New York University é a melhor universidade de estudos de cinema no mundo e nós vemos que os brasileiros se interessam cada vez mais pela área. Mas não havia apenas estudantes no evento. Camila é professora de inglês em São Marcos. Bom, a gente veio aqui para procurar opções de intercâmbio para os alunos lá da escola. Para a gente mostrar para eles que todo mundo pode viajar, que sempre tem essas opções. Basta a gente procurar uma boa agência, procurar um lugar interessante. É simples e fácil para a gente estudar no exterior e aprender e aperfeiçoar muito mais, tanto o inglês quanto a parte do espanhol também. E antes de encerrar o jornal, uma lembrança. Acontece amanhã em Porto Alegre o tradicional baile da cidade, como parte da programação do aniversário de 242 anos da capital, completados na última quarta-feira. A primeira atração, às 8h30 da noite, será um show com o músico Ney Lisboa e com a banda municipal. Logo após, diversos intérpretes prestam uma homenagem ao cantor e compositor Lupicínio Rodrigues. Já que 2014 também marca o centenário de seu nascimento. A festa tem entrada franca e acontece na Prainha do Gasômetro, na Avenida João Goulart, nº 551. E a televisão educativa completa amanhã, no dia 29 de março, 40 anos de atividades. Dentro da programação de aniversário, a TVE reprisa neste sábado, às 11h30 da noite, o concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, em homenagem à emissora pública dos gaúchos. E é ao som da OSPA que nós encerramos a edição de hoje. Mais informações você acompanha na segunda-feira, no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos na segunda, às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você. Boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite e uma boa noite.